Oi mansos fofos e deliciosos como vocês vão espero que quem bem já vai deixando o vosso like se inscreve e liga sino das notificações e só voltem pra mais e hoje continuando nosso delta ruim ai 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 papapapai todas minhas pirano ralsei todas gatas pirano ralsei que de mordomo há que tudo e só vamos aqui descobrimos que os tevianos são fruto de suas fontes das trevas e que fora do seu mundo original virã pedra mais lá na cidade castelo Eles podem viver pois a fonte de lei de escuridão por a minha teoria e que ela será celada e Raul 6 era o vilão final kakazu eira não boto fé em teorias clichês Assim espero que pelo menos de pra dar uns quis nesse cabritinho fofo a área A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.